Pessoal, eu vou falar pra vocês aqui de um jogo de ferramenta, tá? Ferramenta excelente, tá? Vai ser muito barato pra vocês. É o jogo de ferramentas da Miley, tá? São cachimbos, são chaves catracas de meia polegada e de um quarto, tá? Eu tenho chave fit, chave fenda, conjunto de bits pra vocês a parafusarem, usando junto com a parafusadeira. Nós temos chave allen, conjunto de chave allen com essa ferramenta. Um alicate muito resistente, tá? Ele resiste até mil watts quando for trabalhar com a energia elétrica, tá bom? E eu tenho alicate de bico, bico reto, que também é excelente. Além disso, alicate de corte, pros eletricistas em geral, que gostam muito dessa ferramenta. É uma ferramenta excelente pra trabalhos moderados, tá? E também pro eletricista em geral, já que nós temos chave de fendas e uma seleção de alicate. E também, nós temos aqui com essa ferramenta, uma extensão flexível. É uma ferramenta excelente pra você colocar ali, os soquetes aqui de um quarto, em locais que você precisa que esse pino, que esse flexível consiga entrar no acessório. É muito legal isso daqui, muito legal mesmo, tá? E vem nesse conjunto completo aqui pra você. Além das cruzetas aqui, que você consegue fazer um trabalho diferenciado com ela, tá? Colocando aqui no soquetes pra trabalhar, tá? Soquetes longos aqui, quem gosta de trabalhar no carro, são soquetes que você consegue remover a vela do carro. Muito bacana mesmo. 110 peças da Miley. Vem pra cá que você vai ver o que é legal. Então, muita ferramenta boa aqui pra você. Bacana? Tchau, tchau.